Seja bem-vindo ao nosso sexto dia do caminho quaresmal. O nosso tema de hoje é muito importante, é para você que está aqui comigo, é para todos nós. O tema de hoje é Deus reconciliou vocês para tornarmos santos. Iniciemos com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, caminho, verdade e vida, tende piedade de nós. Leitura do dia Segunda Carta aos Coríntios Capítulo 5, versículos de 20 a 21 Meditação do dia Paulo pede à comunidade de Corinto que não se distancie de Cristo, pois Deus fez de tudo para que ele ficasse sempre na sua presença. Ao enviar seu Filho Jesus Cristo, Deus Pai ofertou um caminho de vida plena aos homens. A missão do povo é aprender a voltar-se para Deus, reconhecendo-se pecador. Por isso, a mensagem que fica de hoje é Deus deseja sempre que os seus filhos estejam na sua presença. Oração do dia Jesus, meu divino Mestre, dai-me a graça de ter um coração de filho, que eu possa reconhecer o amor infinito do Pai e assim ser fiel ao seu plano de salvação. Eis o tempo favorável da redenção. Vós que sois o caminho, a verdade e a vida. Amém. Estamos caminhando nesses dias com o coração sereno, agradecendo a Deus, agradecendo pela nossa vida e pela nossa conversão, por este caminho coresmal que estamos nos preparando. É muito bom ter você aqui comigo, rezando nesses dias. Continuemos firmes, continuemos confiantes. Muito obrigado e não esqueça de compartilhar este vídeo. Te aguardo amanhã e que Deus continue nos abençoando, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um grande abraço! Amém.